E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Olá, nesse vídeo nós vamos fazer a dedução da equação diferencial do movimento para um sistema massa-mola, então é um sistema sem amortecimento, e nós vamos fazer a dedução para poder chegar na equação diferencial. Então, aqui nós temos, aplicar a lei de Newton, então aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma força de uma mola que está presa ao bloco, então essa força da mola aqui eu vou chamar de Kx, que é a lei de Hooke. Apontando para a esquerda, movimento para a direita, então, menos K vezes x é igual a massa vezes aceleração. Passando isso para o lado da massa, nós vamos ficar com massa vezes aceleração, mais Kx igual a zero. Vou dividir essa equação por m, então dividindo essa equação por m, x dois pontos, mais K sobre m, vezes x é igual a zero. Com isso aqui, eu consigo observar que aqui eu tenho um ômega n ao quadrado, que seria a frequência natural elevada ao quadrado, então seria um K sobre m. Para eu poder tirar a frequência natural, eu tenho que tirar a raiz quadrada disso daqui. Então, raiz de K sobre m vai ser o quê? Vai ser a frequência natural do sistema. Então, com isso, nós já conseguimos obter o quê? Nós conseguimos obter a frequência natural e a partir daqui nós vamos construir o quê? Nós vamos construir a equação do movimento. Então, na equação do movimento, o que eu vou fazer? Eu vou falar que x vai ser um A, cosseno de um ômega nt, mais um B, seno de um ômega nt. Estou propondo uma solução para essa equação diferencial aqui, usando o quê? Usando esses dois termos, um termo cossenoidal e um termo senoidal. Vou derivar esse cara uma vez para poder obter a equação da velocidade. Então, derivando aqui, ele vai ficar, deriva o que está dentro, ômega n. Agora eu vou derivar o que está do lado de fora. Então, vai ficar vezes A, derivada do cosseno vai ser menos seno de ômega nt. Mesma coisa eu vou fazer para essa parcela. Derivada do que está aqui dentro é um ômega n, vezes B. A derivada do seno vai ser um cosseno de ômega nt. Então, com isso nós temos o quê? Nós temos a equação da posição e a equação da velocidade. Só que, na maioria dos casos, a gente precisa determinar quem são essas constantes. A constante A e a constante B. Então, o que a gente faz nessa condição? A gente admite o quê? No instante t igual a zero, nós vamos ter um valor de posição, que vai ser a nossa posição inicial, que eu vou chamar de x zero. E nós vamos ter quem? Nós vamos ter um valor de velocidade, que vai ser a nossa velocidade inicial, que eu vou chamar de x ponto zero. Então, com isso, o que eu vou fazer? Vou pegar essa tabelinha que eu montei aqui e vou usar essas condições de contorno, aonde? Nas duas equações que eu acabei de montar. Tanto a equação de x quanto a equação de x ponto. Então, aqui a nossa equação 1 seria a equação de posição. A nossa equação 2 seria a nossa equação de velocidade. Então, a equação de posição está relacionada a esse cara. A equação de velocidade está relacionada a esse cara. Então, vamos fazer primeiro o quê? Substituir na equação 1. Então, a equação 1 seria a equação de posição. Então, na equação 1, vou fazer a substituição. No instante t igual a zero, eu vou ter o valor de x igual a x zero. Então, vou substituir naquela equação. Quem? Vai ficar x zero. É igual a quem? É igual a um a, cosseno de ômega n. Qual o valor do tempo? O instante inicial vai ser zero. Mais um b vezes um seno de ômega n. Qual é o valor do tempo? A mesma coisa. Zero. Então, eu vou lembrar o quê? Se eu fizer aqui, cosseno de zero, isso aqui vai dar 1. Lembrando que o cosseno de zero vale 1. Então, nós temos aqui essa parcela valendo 1. O seno de zero vale zero. Então, aqui, zero. O que sobrou? Sobrou um a vezes um, que dá o próprio a, um b vezes zero. Então, x zero é quem? a vezes um é a, b vezes zero é zero. Então, a vezes um, mais b vezes zero. Deixa eu apagar isso aqui, que está parecendo um 4. A vezes um dá a, b vezes zero dá zero. Então, eu posso concluir que o valor de a é x zero. Então, essa aqui seria a nossa primeira condição respeitada. Vamos agora para a equação dois. Então, na equação dois, eu vou ter o quê? Eu vou ter velocidade, tá? Quem é a velocidade? Eu vou observar essa segunda coluna aqui. Então, vai ficar como? Vai ficar x ponto zero, na equação dois, é igual a quem? É igual a menos ômega n, a seno de ômega n, vezes quem? Vezes o instante de tempo que nós colocamos na tabela, que é o instante inicial, zero. Mais um ômega n, b, cosseno de ômega n, vezes o instante que nós temos lá na tabela também. Condição inicial, zero. O que vai acontecer? A mesma coisa que nós fizemos anteriormente, né? Então, aqui nós temos o seno de zero sendo zero. Seno de zero sendo zero. E aqui nós temos o cosseno de zero sendo um. Então, o que sobrou para nós? Sobrou que x ponto zero vai ser menos ômega n, vezes a, vezes zero, mais ômega n, vezes b, vezes 1. Como aqui essa parcela é zero, sobrou o quê? Sobrou que x ponto zero é igual a ômega n, vezes b. Então, se a gente isolar o b, nós vamos encontrar o quê? Que b vai ser igual a x ponto zero sobre ômega n. Então, aqui nós encontramos o valor da outra constante. Com isso, nós podemos reescrever a equação da posição que está aqui em cima. Então, no lugar ali, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que x é igual. Quem é o valor de a? O valor de a a gente deduziu aqui, é x zero. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a substituição lá, né? x zero, no valor, no lugar de a, que multiplica o cosseno de ômega n, t. Então, vai ficar cosseno de ômega n, vezes t, mais, quem é o b? O b, nós deduzimos aqui, né? Que seria quem? Seria x ponto zero sobre ômega n. Que multiplica quem? Ele vai multiplicar o seno de ômega n, vezes t. Não vai querer simplificar esse ômega n com esse ômega n, que são funções distintas dentro dessa equação. Esse ômega n está dentro da função seno. Com isso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos reduzir essa outra equação. De que forma? Vamos chamar de x igual a um c, uma constante, cosseno de ômega n, t, mais uma fase. Claro, se você tem esse valor aqui, você já vai conseguir chegar no resultado da posição para qualquer instante. Só que aqui tem uma outra forma de você representar a mesma equação utilizando quem? Utilizando este cara aqui. Então, quem vai ser esse c? C, ele é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Nesse caso, quem é o a? O a é x zero. Quem é b? É o x ponto zero elevado ao ômega n. Então, o c seria a raiz quadrada do teu x zero ao quadrado mais o teu x ponto zero sobre ômega n, tudo isso ao quadrado. Beleza. Quem vai ser esse âmega n, ele vai ser a tangente de fi, é o b sobre a. Então, seria o valor do teu x zero ponto sobre ômega n, né? Dividido pelo teu x zero. Então, daqui você consegue tirar o ângulo de fase. O arco tangente disso vai te dar o ângulo de fase. Só lembrando que você pode tanto representar desta forma como desta forma. Os resultados para a posição para qualquer instante de tempo vão ser determinados da mesma maneira. Tá legal? Então, aqui está definida a equação diferencial do movimento para um sistema massa-mola sem amortecimento. Não esquece de deixar teu like aí. Se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações através do sino. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.